Finalizada a maturação dos 5 ou 12 anos em Barril de Carvalho Europeu, aí você fala, qual que é né, que não deu diferença de cor, porque eu tomei mais a original, esse aqui é o recém-retirado do Barril de Carvalho Europeu, são mais três anos aí, perdeu um pouco da identidade do original, que são nozes, mel e baunilha, ficou com toque vínico, ainda lembra nozes, baunilha e mel, mas bem ao fundo, ficou mais vínico, talvez se eu tivesse deixado menos tempo, sei lá, dois dias apenas, um dia apenas, só para pegar uma notinha, talvez seja melhor, não sei, na dúvida o que eu vou fazer, pega o bichinho, mistura com o original, você faz um blend do whisky, você faz uma mistura do próprio whisky, e aí você consegue brincar com a quantidade de coisas que você pode ter de nuance com esse whisky, essa é a bacana, a coisa bacana do whisky e suas alquimias, mais um sucesso!